Fala meus amigos, beleza? Pessoal, eu comprei recentemente esse paquímetro digital aqui e eu queria mostrar pra vocês, é um paquímetro digital chinês, tá? Que vende aí no mercado livre, vende em todos os sites aí. Esses paquímetros são de boa qualidade? Eu posso dizer que não, tá? Eu tenho esse paquímetro aqui, há bastante tempo já usei ele, mas mesmo não sendo de muito boa qualidade, eles ainda acostumam a gente conseguir fazer uma leitura melhor do que esse, tá? Então o que que acontece? No ato aqui, só da gente ver nele a construção, parece ser muito bom, mas a gente percebe que tem um dente aqui, né? Não sei se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Ele é novinho, já tem um dente, um declínio, um degrau entre uma peça e outra. Isso demonstra que a qualidade não é aquelas coisas. Uma outra coisa que eu percebi em relação à medição. Então aqui, ó, o paquímetro digital, você vem cá, zera aí, ó, tá zerado nesse momento. Uma forma que tem, pessoal, de você conferir a medida do seu paquímetro, é você usar rolamento. Rolamento, geralmente, ele tem a medida precisa, tá? Esse aqui, no caso, ele é 20 milímetros. Então, é uma forma boa de você conferir como que tá seu paquímetro. Então vamos tentar mostrar pra vocês aqui, ó. 20.98, ó. E cada posição que eu colocar ele aqui, ó, ele dá uma medida aqui na ponta da outra medida. Isso significa, ó, tem uma questão também de posicionamento, tá? Tem uma questão de posicionamento. Mas aqui na pontinha já dá outra medida. Então o que acontece? Quando eu encostei, eu fechei ele aqui, ó, eu não consigo mostrar pra vocês. Mas aqui na ponta, a gente olha na luz, aqui na pontinha passa luz, e ele tá tocando só essa partezinha aqui. Então, o que que acontece? Aqui nesse local, ele dá uma medida menor, e aqui ele dá uma medida maior. Uma outra coisa que eu percebi, foi em relação a essa parte que mede medida interna, ele também não tá bem feitinho. Vou tentar ver se eu consigo ajeitar isso. Então, é um paquímetro que vem de dar um custo bem menor, porém, tem as suas limitações. É, em relação a medida. Você não pode confiar tanto, igual confiar num paquímetro de qualidade. Mas mesmo assim, ó, se a gente for levar em consideração, 21, você chegou a registrar 21.9, 21.98. Eu não consigo, gente, é, eu não consigo chegar nessa, nessa medida, saber que tá nessa medida, num paquímetro normal desse. Então, a chance de você acertar com um paquímetro desse é muito maior. Mas que é bom, que é confiável, não é. Aí, eu falo assim, ah, não, a precisão dele é de 0,05 centésimos. Tudo bem, se for 0,05, ele tá dentro da margem. É, né, porque tá dando essa medida aí, mas, agora, paquímetros de maior qualidade, geralmente dá 0,1, né. Mas é isso aí. Eu ia fazer um review aí, mostrar pra vocês. É bom? Eu acho que é melhor do que esse, minha opinião, minha opinião. Mas, se puder investir um dinheiro maior, num paquinho de mais qualidade, é melhor. Tá, pessoal? E é isso aí. Eu sempre gosto de observar esse ponto. Você leva ele na luz, e olha, se tá passando luz, por algum ponto desse, se tiver bem encostadinho, tá passando luz nenhuma, e você leva ele também na luz, e observa se passa luz nessa parte. Se você girar um pouquinho assim, de ângulo, ó, você girar um pouquinho, já tem que passar um pouco de luz, pra mostrar que a peça tá bem certinha. Na hora que você abrir ela, já vai dar a medida. Então, se você colocar assim, não pode passar luz aqui também. Mas, um pouquinho de grau que você der, já tem que passar. Tá? Então, é isso aí. As considerações, é um paquinho chinês, mas, eu acho que quebra muito o galho. Tá bem em conta, né? A gente compra bem, preço bem em conta hoje, bem baratinho. Falou, parceiro? Então, muito obrigado a vocês aí, que assistiu esse vídeo. Espero que tenha gostado, e até o próximo.